To another world Estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera eu vim aqui trazer pra vocês o Mad City O Mad City galera acabou de atualizar com a Season 4 Isso mesmo, a temporada 4 E eu já quero mostrar aqui uma coisa nova pra vocês É os Rewards Os Rewards mudam aqui a cada temporada Agora mostra o XP pra você comprar com o Robux, beleza? Muito top Tem aqui ó mano as cores dos carros E as skins de arma também aqui ó Que você ganha, beleza? Tem esse daqui também Que é tipo meio que um passo de batalha E muito legal né mano? Tem aqui agora um carro monstro Aqui uma picape bolada né velho? E muito legal Mais um emote grátis aí pra nós Um FO É o seguinte galera Eu quero mostrar pra vocês também outras coisas Vou tá spawnando aqui o carro Que é o Red Sucker O Red Sucker Porque galera Mudou aí a base militar A base militar Era a base dos policiais Só que tudo bem Ah mano que agora bugou É o lendário famoso aqui Base dos super heróis Cara Eu realmente buguei muito galera E como vocês podem ver o vulcão também mudou Tá? É... Atualizou bastante coisa Como vocês podem ver Tem até novo poder agora Tem aqui ó Vou mostrar pra vocês Vamos montar dando aqui uma olhada Bom Como vocês viram Eu não posso estar entrando Mas depois eu mostro Entrando aí pelo time Dos famosos e lendários Eleus super heróis Vamos aqui agora pro Red Sucker Entrar aqui de Red Sucker Enter the Soul Drive Quero mandar só vai pro Sentiro E pro Davi Beleza O Davi Docha E olha aqui galera Vou tá mostrando pra vocês Rapidão mano Vamos lá pra base do vulcão E ok Sensacional Olha só mano Atualizou o negócio Tá brabo Virou tipo castelo Aqui velho medieval Hardcore Muito legal também E agora tem aqui uma cidade Tipo o Aquaman Cara Tá igualzinho do O do Como é que chama? O Power Simulator Tá igual De verdade Mesmo É quase a mesma coisa Tem umas bolhas aqui Muito legal Curtir bastante também Por enquanto não tem nada né Provavelmente vai ter aí Umas novas coisas Em breve Olha só Também tem aqui Uma outra parte Parece que Destruiu tudo velho Olha o que aconteceu Com a cidade Galera Realmente tá sensacional Eles mudaram O mapa inteiro Mudou muita coisa mesmo Deixa eu tá encostando nisso Deixa eu ver Se acontece alguma coisa Bom Deve acontecer É Realmente Acontece Isso já era Desesperado É Vou tá dando aqui Uma olhada Nesse distró Será que tem alguma coisa aqui? Hatsacker Não são também galera Os vilões Isso mesmo Deve ser quando algum bandido Pega o poder Aí você consegue ser vilão Provavelmente É isso Beleza? Olha aqui Vamos tá voando novamente Esse barco Esse barco Olha o barco voador Esse avião Ele conseguia ele no vulcão Derrotando aí o boss Mas só que agora Não tem mais boss A gente fica com Esse lugarzinho Topzão Né galera? E ó Muito legal Mesmo E daqui mais Não tem mais nada Beleza? Só mudou essas coisas Por enquanto Por enquanto Né? Porque eu espero Que mude bastante Mesmo Porque aliás Tá mudando Muita coisa Se eu não me engano A base dos Dos lendários Aí Dos super heróis Ficava aqui mesmo Ficava mais ou menos Aqui né? Vamos tá dando uma olhada Como que tá aqui Ó Olha Tem uma entrada agora Bem debaixo Vamos ver Ih É a base dos vilões Velho É a base dos vilões Galera Vamos daqui uma olhada Será que é game de pés? Eu acho que não Mas tudo bem A gente tem que ver aqui Eu acho que a gente tem que Provavelmente conseguir O poder de algum herói Vamos ver se a gente consegue A Charon E tá eliminando né? Porque vai dar um trabalhinho Mas Vamos tentar depois Né galera? E eu vou tá mostrando Aqui a base Só de longe Dos super heróis Que a gente quer Mano Virar né? Um lendário Mano Super vilão É isso mesmo Bom Ah Não dá Nem pra eu ficar lá em cima Nossa velho Vamos ter que então Ficar bem distante Porque eu quero Aliás Ganhar esse poder Velho Pra eu tentar Virar um vilão Olha só Anoiteceu Rapidex Que nem ninja né? Literalmente Vamos descendo aqui Já vai tentar eliminar esse Vamos tentar eliminar esse daqui Vai Dropa o poder Por favor Amiguinho Amiguinho Dropa o poder Não é possível Ele não dropou o poder Mas tá tranquilo Tá tranquilo Porque a gente vai ter que pegar Outro poder Né galera? Diga aí nos comentários Se você sabe Virar o vilão Porque isso é muito importante Pra nós sabermos Vou tá fixando o comentário Que falar assim Mano Rapidamente Olha só Ele desceu de novo Vamos tentar matar ele Aqui novamente Pra gente tá Ganhando aqui o poder Né? Olha só Boa Sentiru chegou E aí Sentiru Ó Aqui não dropou o poder Velho Não dropou o poder mesmo Bom Tem um cara ali Tem um cara bem ali Vamos tá eliminando ele Nossa Eu fui jogado pra cima O que que tá acontecendo Sai Sentiru Sentiru Vamos pegar o poder Do Sentiru Velho Vamos pegar o poder Do Sentiru Meu amigo Eu quero o poder Sai Sentiru Eu quero dar seu poder Sentiru Ah Não vou conseguir Velho Nossa Esse cara aqui Do laser Tá boladão E ele me eliminou Mas galera Como vocês viram Parece que tá mais difícil De dropar o poder E eu fui pra cadeia Vamos Ai que novamente Vou tá mudando de time Vou mostrar o O Hero Né O Hero Vamos pro Hero Será que o Hero Tá cheio galera Vamos dar aqui uma olhada Aqui ó Clicamos E olha só Tem agora o novo Super herói Que é A Vanta Né A Vanta E ó Se a gente apertar o shift Não fica invisível E se a gente clicar A gente tira tipo Essas rajadas E assim tá pro Frost Beleza O Frostbite Ele não voa agora Ele caminha Né Se você mirar pra cima Ele vai pra cima Se você mirar pra baixo Ele vai pra baixo E é lógico Quando você usa a habilidade dele Ali ó Pelo menos de atirar Né Acaba aí seu poder Então muito zoadinho Eu não gostei disso não Porque o legal seria Você correr assim Voando né E ir atirando Mas aí vai dar mais Trabalhinho mano Pra você tá conseguindo E ó Tem um Z aqui mano Que ele tá atacando Coisa Vamos tá aqui fugindo Né Vamos ver se eu consigo Achar ele É ele ali Será Não Não é ele ali Vamos tá dando aqui Uma olhada Ali Tá aqui ó Vamos Ah não Vou morrer Vou morrer Desse jeito Olha só O cara tá bem ali Galera Não sei se vocês estão Conseguindo ver E nem eu tô vendo direito Mas é Agora a rajada Não alcança eles Mas como vocês viram Ali é a base Dos Criminals Só que do bem Tô brincando Dos super heróis E tem aqui muito poder Mesmo galera Muito poder Olha só Deu uma atualizada Aí né Nos poderes Tem aqui o Fireball O Fireball Parece que mudou também Vamos ver esse elevador Cala o Elevator Descemos Olha que legal velho Virou tipo uma base Luxuosa Tony Stark Parece a dos Vingadores A torre dos Vingadores Né galera Vamos subir Aqui também tem um helicóptero Tá passando lá Aquele avião boladão E galera Essa aí é a Season 4 Beleza Realmente espero Seu gostado Vamos tá vendo ali A última coisa Que tá faltando Que é o petróleo Uma coisa que eu percebi Que lançou É isso né O petróleo É novo E vamos dar uma olhada Porque pode ser É épico velho O que a gente pode Descobrir Ali né Meu irmão E já vai deixando aí Seu like Não esquece de se inscrever Ativar o sininho Vamos Vamos aos 30 mil inscritos E já bora Que a gente já tá chegando E se você não deixou o like Deixa aí seu like Tem a base militar Vou tá dando aqui Uma olhada Aqui tem um helicóptero Ok Tem Acho que aqui não tem nada não Aqui parece não ter nada É realmente aqui Eu acho que é só de enfeite E agora vamos pra base militar Olha só A base militar Muito bonita né A área 51 É a área 51 Valeu E ó Tem um tanque de guerra Hardcore De 4 milhões Hein galera Muito top também Então eu realmente espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Nossa que agora eu buguei Tudo ou mais Tudo bem Desbugamos aí E é isso beleza Comenta aí se você quer Mais vídeos assim De Mediasity Pra gente tá jogando Um pano Ficando boladão Porque aliás Tá lançando muita coisa legal E é isso beleza Realmente espero que vocês tenham gostado Valeu falou E fui